Fala galera, faz dia que eu vim pescar, estamos começando mais um vídeo aí hoje, um vídeo que eu gosto muito de fazer que é pescaria de traíra, estou no local aqui hoje, vamos ver se vai sair alguma coisa aí, já se inscreve, já deixa o like, e é isso aí, vamos ver se sai alguma traíra boa, um local aí, nunca pesquei aqui nesse local, vamos ver se sai alguma coisa aí, já está num horário não muito bom, mas vamos ver aí, vamos aqui, vamos botar as iscas aí, vamos ver o que que sai aí hoje. Olha aqui, ah... Olá local aqui, ahan... ... Está aqui... ...well que é muita Pauliira. Ah... Ah não, já vem chegando a galera ali que eu não gosto, já vem chegando o jacaré Aí estraga a pescaria, complicado, pescar ultimamente, todo lugar que a gente chega é cheio de jacaré, aí complica pra gente Quase galera, tava indo pra trás aqui cara Olha a som ali, mas não, prairinha pequena E aí Já vem outra ali já Não, que vai ter que ser encerrada a pescaria galera, que aqui é jacaré demais Só da hora que eu tô aqui menino Já apareceu dois ali também de um boi Tem um bem ali ó Tem um ali, não dá pra ver na câmera e vem chegando o outro ali, é maior Jacaré também Aí peixe não fica Não tem como peixe ficar aqui não Aí complica pra gente né, pra gente pescar, espanta os peixes Fica só querendo pegar a isca E aí, como é que pesca Vamos caçar outro local aí pra ver Chegando aí num local diferente Local que eu já pesco Esse aqui tá tendo traíra hoje Jacaré de mar, meu amigo, essa lagoa E aí Ae galera ó Saiu uma boa, não vai pra foto não Essa aqui é boa Foi pro toco, cai do toco Cai do toco Cai do toco Porvo chaco Ahá Brancona Não vou fazer muito barulho não galera Porque senão Os Os jacaré já chega aqui Aham Essa aqui é boa, não tô com a régua Não trouxe a régua Ah não acredito não Não trouxe o alicate também ó Vou mostrar pra vocês Olha aí galera Vou pegar essa fera Vou pegar essa fera aqui Aí Primeira Primeira do dia boa Traíra boa Traíra boa Olha aí meus amigos Olha aí meus amigos Essa aqui deve dar uns 30 e pouco Só assim Olha aí Essa aqui é a traíra Galera me critica aí galera Sobre pescar traíra Mas pensa num peixe Mas pensa num peixe que eu gosto de pescar Traíra Peixe bonito E é isso aí Vamos ver pra vida Essa fera Aí Foi pra vida galera Vamos ver se a gente tira mais um aí É galera É galera Vocês podem Puderam ver aí Saiu uma traíra boa Cara Não trouxe o alicate hoje Esqueci o alicate Esqueci a régua Esqueci meu óculos Saiu um pouco atrasado aí Fora do horário Ultimamente tá muito complicado Pra pescar galera Muito complicado Aqui na minha região Pela questão de chuva Hoje graças a Deus Ontem à noite não choveu E nem hoje ainda não choveu Mas a gente abre a boca Pra pescar Chuva cai Já testei ali outro ponto ali Mais na frente ali Não deu nada A abertura do vídeo aí Aí eu voltei aqui Num pontinho que eu sempre pesco Saiu uma boa Tem muitos dias que eu pesquei galera Traíra Ixi Tem quase um mês Ou mais Que eu não tinha feito Esse tipo de pescaria Galera critica aí É que Teus vídeos é só traíra e tal Galera é um peixe Que eu gosto de pescar E eu não sou igual Esses pescador modinho aí Que só pesca Quando tá na época do tucunaré Só pra tirar foto do tucunaré Não é Eu gosto de pescar Independente do que sei Tô criticando também não Mas é É o que eu penso Eu gosto de pescar Peixe bom Peixe esportivo Um peixe aí que é Predador também Quem peixe quem sabe E é isso aí galera Já se inscreve no canal Vamos bater essa meta aí Dos mil inscritos esse ano aí Se Deus quiser Já estamos com 700 e alguma coisa Vamos bater Vamos bater essa meta aí Vamos bater os mil inscritos aí Compartilha os vídeos também galera Deixa um comentário aí Eu sempre leio todos os comentários Respondo Assim que possível Sempre respondo a galera Lá do youtube Segue também nosso instagram aí Ó Arroba Pesca já Oficial O horário Já não tá muito bom Tá bom bem cedinho Passar aqui por dentro desse mato Que a probabilidade é maior galera Traíra galera É um peixe aí Carnívoro Predador E que ataca por como? Ataca por emboscada né Ou seja Ela vai tá perto das estruturas Perto dessa pausada aí ó Na hora que o peixe passar Ela atacar Entendeu? Esse é o tipo de ataque aí da traíra Aqui da nossa região né Então assim É sempre perto de estrutura No meio assim é difícil Pegar assim no limpo Mas Acontece E assim galera É Eu gosto de pescar a traíra Porque assim Como aqui na nossa região Só tem o tempo do tucunaré no verão E aqui agora é inverno Não tem como pescar tucunaré Só se for em represa particular né E é muito complicado a gente entrar em contato com essa galera Que tem represa Porque geralmente é fazenda Aí é um negócio mais embaçado entendeu? Mas E aí a única opção que tem Ou tu pesca traíra Que é um peixe que tu consegue pescar na isca artificial Ou Pescaria de varinha de bambu Igual eu tô fazendo aí Pescaria de beré Piau Entendeu? Pescaria de ceva Disca natural mesmo É esses dois tipos de pescaria Que dá pra gente fazer Enquanto chega a época do tucunaré Entendeu? E assim Parada a gente não pode ficar né E é igual eu tô explicando aí pra vocês No vídeo aqui Que ultimamente não tá dando pra gravar nenhum tipo de conteúdo Por conta de muita chuva A gente abre a boca de pescar num dia e no outro chove Entendeu? E é isso aí galera Também vou Vou deixar aí galera no vídeo Vou deixar o meu pixel aí Pra quem quiser ajudar aí o canal Com qualquer valor aí É pra gente comprar equipamento galera Pra essa temporada aí Vai ajudar bastante aí Quem quiser ajudar aí Com qualquer valor A gente comprar aí chumbá Danzol Uísca Entendeu? Comprar equipamento pra essa temporada A gente tá precisando de várias coisinhas aí Entendeu? E assim E assim Se for tirar tudo do bolso da gente A gente até consegue comprar galera Mas tem que batalhar bastante Então assim Quem quiser ajudar Vai tá aí um pixel aí na tela aí Vou deixar no vídeo Quem quiser ajudar aí o canal É o canal Não é me ajudar não O canal Beleza? É isso aí Espero que vocês entendam Vamos ver se sai mais uma Começou o solzão já Solzão sim Extraíra no Ó E aí galera É uma batida boa Peixe galera A dica que eu dou é essa daí ó Peixe errou uma vez Você vem fazendo um trabalho mais rápido Principalmente quem usa isca tipo Zara Quem pesca com isca artificial Zara aí vai Vai saber E ele não quis pegar na primeira Errou Porque você passou um pouco rápido Passe a isca no mesmo local Arremessa no mesmo local E venha trabalhando a isca Um pouco mais devagar A Zara mais devagar Entendeu? Ou Se você tiver a opção de usar um stick Pegue um stick Joga um stick Arremessa Arremessa no local E venha trabalhando o stick Que o risco de pegar também é grande É por isso é que Pescaria não é só jogar a isca Tem que aprender Como que o peixe age né Técnica na realidade né E eu sou totalmente a favor disso aí É por isso que tem muita gente Que pesca só com a isca Por que? Não quer aprender Fazer os trabalhos das iscas Entendeu? Não quer Não quer Aí realmente isso aí É um negócio que cansa né E eu não vou mentir não galera Eu sou um pescador Que eu não sou muito Trocador de isca não Eu quando eu gosto de uma isca Pronto Aí eu acostumo com ela ali E claro né Eu sou mais a favor disso que a superfície Do que minha água Quem conhece aí meus vídeos sabe Já acostumei Eu gosto de superfície Eu gosto de ver o ataque E aquela coisa galera Só não pega peixe quem não peça É galera Infelizmente Eu vou ter que cancelar a pescaria Mais uma vez A carretilha deu outro problema de novo Já faz tempo que eu tô com problema Nessa carretilha Eu gosto dessa carretilha Carretilha é boa de arremesso Só que tá com problema no guia de linha cara Já é a terceira pescaria que eu vou Que me deixa na mão Vou ter que Vou ter que partir pra outra E é isso aí galera Só trouxe uma Vamos ter que cancelar a pescaria por aqui Infelizmente Por conta da mais uma vez da carretilha Tá com problema no guia de linha aí galera Eu tô tentando resolver Porque a gente não encontra peça Mas ainda não deu certo E eu gosto da carretilha Carretilha boa Pra arremesso Mas É isso aí Vamos Vamos ficar por aqui hoje A próxima vai dar certo A gente vai conseguir comprar uma carretilha boa aí Se Deus quiser Carretilha nova E é isso aí Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau